No sábado, dia 17 de janeiro, na Praça Getúlio Vargas, a Associação Anjos de Patas promoveu a primeira feira de adoção solidária. Muitas pessoas aí na Praça Getúlio Vargas presenciando o momento da realização da feira de adoção. Lembrando que também aconteceu o Bazar Animal, cuja renda é para os gastos do dia a dia que Anjos de Patas tem aqui na cidade de Alfenas. No seu vídeo, mais alguns momentos da gravação realizada no sábado pela manhã da Feira Solidária. Lembrando, mais uma vez, promoção Anjos de Patas. Aproveitando a oportunidade, mandar um abraço aí para Renata Santinelli, integrante do Anjos de Patas. No sábado, ela comemorou mais um aniversário. Parabéns, Renata! Anjos de Patas Anjos de Patas Anjos de Patas Anjos de Patas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma